Música Preparação para rezar a Via Sacra da Sagrada Face Vinde Espírito Santo, concedem-me as disposições necessárias para bem rezar esta Via Sacra Em companhia de Nossa Senhora das Dores, dos Santos, dos Anjos e dos Bem-Aventurados Transformai meu coração de pedra, num coração que sinta a dor do meu querido Jesus que tanto nos amou Conduzi-me a honrar profundamente as Santas Chagas e o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Ajudai-me durante o trajeto a não me distrair nas contemplações E poder acolher as graças prestes a serem derramadas pela Santíssima Trindade Em mim, na Igreja e no mundo inteiro Introduzi-me nos mistérios da redenção e fazei que neles eu permaneça para sempre Amém Silenciemos agora a pressa, as preocupações interiores e exteriores Deixemos nossa alma favorável a Deus Abramos nosso coração Que nossas misérias sejam alcançadas pelo precioso sangue do Divino Jesus E sejamos transformados em uma nova obra inteiramente a imagem e semelhança de Deus Como Ele o desejou para nós desde o princípio Porque para nos salvar, o Senhor sofreu e morreu por nós Para iniciar, peçamos perdão Vou contemplar teu rosto em cada estação, Senhor Eis-me aqui, Senhor meu Jesus Cristo Com infinito amor sofreste e derramaste vosso precioso sangue Levando a pesada cruz nos ombros Nela abraçado, coroado e esgotado Seguindo determinado ao calvário Afim de dar a vida pelos pecadores Eu, ingrato, tenho-vos ofendido Tantas vezes vos abandonado pelo pecado Contemplando vossa face tão desfigurada Banhada com água e sangue Sinto tanto pesar de vos ter desgostado Porque vos amo, meu Divino Jesus, de todo o meu coração O vosso olhar sereno em mim lançai Perdoai-me, Senhor, eu vos rogo Ajudai-me a permanecer em vós Pois sou fraco e pecador Para nunca mais vos tornar a ofender Deixa-me vos seguir nessa via sacra Que nela eu sinta a vossa face Voltada para mim Cheia de misericórdia E alcance do vosso coração O prêmio da vida eterna Com Maria, a mãe das dores Acolho no coração o vosso sangue E beijo em espírito as suas feridas Em vossa sagrada paixão sofreis E dais a vida por mim Quero viver e morrer por vosso amor Meu amado Redentor Então nós vamos para a primeira estação Jesus é condenado à morte Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bem dizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Diante do tribunal da condenação Está escoroada de espinhos O seu corpo flagelado está abatido E atado como um malfeitor Vossa face adorável vê e ouve a dureza Dos corações ingratos que vos desprezam E vos entregam para ser descrucificado Vós, meu Jesus, quisestes morrer para me salvar Dá-me a graça de viver e morrer no vosso santo amor Amém Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Amor crucificado Teu Jesus é condenado Por teus crimes, pecador Por teus crimes, pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Segunda estação Jesus abraça e leva a cruz Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Com a cruz aos ombros E o vosso semblante está mais abatido Ó face adorável Inexprimível é vossa dor Vós ouvir júrias Seguis oprimido e humilhado Vós que sois o Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Aonde vai, meu doce Jesus Vou a calvário morrer por ti Depois que eu morrer Não te esqueças de mim Ama-me eternamente Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Com a cruz é carregado E do peso acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Porque é a vossa santa cruz Venite desunindo Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Tombada debaixo da cruz Vossos joelhos feridos E desnudados pela queda Sob as pedras do chão Os faz estremecer de dor Vossa coroa de espinhos Vos enfinca ainda mais Alargando e aprofundando As feridas de vossa santa cabeça E já é tanto sangue Que corre pela face Que estáis irreconhecível Quero abraçar, meu Jesus Por vosso amor Todos os desprezos E contrariedades da vida Arrependo-me de vos ter ofendido Dai-me penetrar na vossa dor E abrazai meu coração No vosso eterno fogo de amor Ó, que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Pela cruz tão oprimido Cai Jesus desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piorosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Quarta estação Jesus se encontra Com sua mãe dolorosa Nós vos adoramos, ó Cristo E vos benzemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Sendo contemplada pela face De vossa mãe dolorosa Vejo, enfim, duas sagradas faces Uma do filho e a outra da mãe Onde está a beleza do meu filho Encontrei o tão desfigurado Que partiu meu coração Quem me consolará nessa desolação Há somente na serenidade Da face do meu filho Embora ferida e desprezada Encontro minha fortaleza E consolo Meu filho Minha mãe Ó Virgem Santíssima das dores Por essa espada de dor Que transpassou e feriu O vosso imaculado coração Rogai por mim Para que seguindo os vestígios De vosso divino filho No caminho da santa cruz Enfim o possa encontrar um dia Na eterna glória do céu Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos De Maria lacrimosa Sua mãe tão dolorosa Veia imensa compaixão Veia imensa compaixão Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Quinta estação Jesus recebe A auxílio do Sirineu Nós os adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Contemplada já sem forças Pelos soldados Que vendo-vos desfalecido Por alguns passos Descansam vossos ombros Passando a cruz aos ombros De Sirineu Contemplais, ó sagrada face A Sirineu E vossos olhos lhe dizem Só a Sirineu Mas também a minha alma Lançai o vosso olhar Afim de que desapegado De tudo Até de mim mesmo Eu possa também Vos ajudar a levar A vossa cruz Na pessoa de cada irmão Sofredor Que eu encontrar Pelo caminho Ó divino salvador Dá-me um coração contrito E abrasado de caridade Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor A vossa face E seremos salvos Em extremo desmaiado Deve auxílio Tão cansado Receber do Sirineu Receber do Sirineu Pela virgem dolorosa Vossa mãe Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Ó meu Jesus Perdoai-me Ó meu Jesus Sexta estação Jesus recebe consolo No véu de Verônica Nós vos adoramos Ó Cristo E vos bem dizemos Vejo-vos a sagrada face De Jesus Tão abatida Que pendida estáis Vosso sangue Misturado com suor Respinga até o chão Vossos olhos Ardem pelo sangue Sobre sangue Escorridos Da santa cabeça Que misturado Com suor E poeira do caminho Dentre tantas fadigas Lhe causavam Tanta tristeza Ó momento De indizível sofrimento Vossa sagrada face Atrai de Verônica A compaixão Que enxuga Com o seu véu E vós a recompensais Marcando Vossos traços No seu véu E principalmente No seu coração Divino Redentor Dou-vos o meu coração Imprime nele Senhor Vossa imagem Ensanguentada Vossos traços Desfigurados Vosso olhar De amor E complacência Para que nunca Me esqueça De vossa sagrada E lourosa Paixão Nas provações Vossa face Viva Impressa em meu ser Me faça Vitorioso Ó face Augustíssima Do meu divino Redentor Dai-me Contemplar Um dia sem véu Vossa face Gloriosa no céu Ó que vossa face Divina Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa face E seremos salvos O seu rosto Ensanguentado Por Verônica Enxergado Eis no pano Apareceu Eis no pano Apareceu Pela virgem Dolorosa Vossa mãe Tão 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 Perdoai-me Ó meu Jesus Perdoai-me Ó meu Jesus Sétima estação Jesus cai Pela segunda vez Nós vos adoramos Ó Cristo E vos bem Dizemos Porque pela vossa Santa cruz Emistes o mundo Vejo-vos Ó sagrada face De Jesus Profundamente abatida Tombada Novamente No chão Ó minha alma Não te endureças Ante a vista De um Deus Tombe no chão Pelo peso Da cruz E dos teus Os latejos Da cabeça Coroada A sagrada face Colada ao pó Do chão E a pesada cruz Que oprime Vosso peito Contra o solo Ah Debaixo dos gritos Dos soldados E da multidão Vós O manso Cordeiro De Deus Espiais Por todas As nossas Quedas Repetidas Ó meu Divino Redentor Pela dor E os estremecimentos Que sofreste Nesta queda Violenta Não me deixeis Cair em tentação E concedem-me Uma perseverança No vosso amor Que perdure Até a morte Ó que vossa face Divina Tenha misericórdia De nós E do mundo Inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa face E seremos Salvos Outra vez Outra vez Desfalecido Pelas dores Abatido Cai em terra O Salvador Cai em terra Ao Salvador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Oitava estação Jesus consola as mulheres de Jerusalém Nós os adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Volvendo o vosso terno olhar De mansidão e complacência Para as mulheres chorosas No caminho do calvário Conforta-lhes e exorta-as A oração por seus filhos Vossa face mesmo Mergulhada na dor Não recusou amor aos outros Que também sofriam Ó divino Salvador Deixai derreter agora O gelo do meu coração No fogo de vossa paixão dolorosa Ah, quiser ater o coração Compungido de dor Os olhos em lágrimas Para chorar meus pecados Que vos causam padecimentos mortais Impetrai-me, ó Senhor Vossa santa compaixão E fazei habitar em minha alma Por seu amor O constante desejo de consolados Que sofrem Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Das matronas piedosas Diz-se-ão filhas chorosas É Jesus consolador É Jesus consolador É Jesus consolador Pela vida indorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Nona estação Nona estação Jesus cai pela terceira vez Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos Vejo-vos, ó sagrada face Jesus Desmaiada debaixo da cruz Quão triste dor O rosto ensanguentado Vossa face já ferida Mais atordoada pela queda Sobre as pedras do caminho Sois levantados Sob o furor Dos soldados impiedosos E sob o grito dos inimigos Mesmo assim prosseguis E então para nos salvar Vós ireis imolar A justiça do eterno aplacar E a porta do céu nos abrir Ó meu Jesus Dai-me, doravante Contínuo desejo do céu Horror ao pecado E a graça de perseverar Nos vossos mandamentos Guardai-me, ó Senhor Em vossas feridas dolorosas Afim de não mais os ofender E viver somente em vós Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Cai terceira vez prostrado Pelo peso redobrado Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Décima estação Jesus é despojado De suas vestes Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Porque pela vossa Santa cruz Reimistes o mundo Vejo-vos, ó Sagrada Com renovada expressão De dor profunda É dor das feridas Que não foram tratadas É dor moral Pois zombam do inocente Divino Jesus Arrancam por mãos De dois soldados Vossas vestes Já coladas em vossas feridas Junto levam pele e carnes E assim renovam-se Todores sofridas Na flagelação E o precioso sangue Jó A Sagrada Face Está mais atordoada Diante da dor que sofre Dos imitados Trajada Pela confusão Antianudez Que o deixaram Divino Jesus Por vossa misericórdia Despime dos meus vícios E paixões Vestime de humildade Pureza e de caridade Tornai-me amargo Os prazeres da vida E doce as mortificações E sofrimentos Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Os trai no Senhor A vossa face E seremos salvos Dos vestidos despojados Por verdugos maltratados Eu vos vejo Meu Jesus Eu vos vejo Meu Jesus Meu Jesus Pela virgem dolorosa Décima primeira estação Jesus é pregando Jesus é pregando na cruz Nós vos adoramos Ó Cristo E vos bendizemos Vejo-vos Ó sagrada face De Jesus Emudecida de dor Ante os golpes Secos do martelo Cravam vossa mão direita E vossa mão esquerda As pernas As pernas são brutalmente puxadas E a redenção E a redenção desce Sobre os pecadores Então a cruz do cordeiro Já não é madeira infame Mas altar e caminho Para o céu Ó meu divino Jesus Atraí junto a vossa cruz Meu coração E nela Abisou-nos De vossa misericórdia Dai-me o amor A vossa cruz Dai-me Vos adorar Sempre no sacrifício Da Eucaristia No céu E no trono Do meu coração Ó que vossa face divina Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa face E seremos salvos Sois por mim A cruz Pregado Insultado Blasfemado Com cegueira E com furor Com cegueira E com furor Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Ó meu Jesus Perdoai-me Ó meu Jesus Nesta ação Se você puder Se ajoelhe Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos Ó Cristo E vos bem dizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Vejo-vos Ó sagrada face De Jesus Agonizar No alto Da cruz Febre Sede Palidez Tudo golpeado No corpo E na alma O divino peito A ponto De explodir Pulsa Sua última Palavra Neste mundo Tudo está Consumado Pai Nas tuas mãos Entrega o meu Espírito E então Morreu Um Deus Em estado De vítima Morreu por mim Vejo também A face dolorosa Da Virgem Maria Mergulhada Na face Do filho Contemplai Ó mãe Dolorosa Esta face Santíssima Por mim Na cruz Nas chagas Sagradas Desse cordeiro Divino Escondei-me Em alma Alcançai-me Ao mãe Da dor Que morra Eu para o pecado E só viva Para a graça Divina E que nunca Eu lhes pedisse Despedisse Os méritos De Jesus No calvário Para mim Renovados Em cada Eucaristia Celebrada Ó que Vossa face Já tenha Misericórdia De nós E do mundo Inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa Face E seremos Salvos Por meus Crimes Padecestes Meu Jesus Por mim Morrestes Como é Grande A minha Dor Como é Grande A minha Dor Pela Virgem Dolorosa Vossa Mãe Tão Piedosa Perdoai-me Perdoai-me Ó meu Jesus Perdoai-me Ó meu Jesus Décima 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 Terceira Estação Maria Acorde Jesus Morto Nós Vos adoramos Ó Cristo E vos Bendizemos Vejo Vejo-vos Ó sagrada Face De Jesus Golpeada Desfigurada E regelada Traduzindo No santo Semblante Toda dor Do vosso Corpo Mutilado Toda Vossa Sede Pela Alvação Dos Pecadores Ó Quem é Aquele Que Contemplando Vos Assim Nos braços De vossa Mãe Não Vos Amará Ó Virgem Maria Que Recebeis Vosso Filho Morto Por Nossos Crimes Intercedei Por Nós Gravai Em Nossos Corações A Paixão Do Divino Redentor E Doravante Nos Ensine A Viver Com Ele E Nunca Mais Tornar Nos A Pecar Ó Maria Mãe De Todos Os Aflitos Rogai Por Todos Que Choram Desamparados Ó Que Vossa Face Divina Tenha Misericórdia De Nós E Do Mundo Inteiro Mostrai-nos Senhor A Vossa Face E Seremos Salvos Do Madeiro Vos Tiraram E Nos Braços Vos Deixaram De Maria Que Aflição De Maria Que Aflição Pela Virgem Dolorosa Vossa Mãe Tão Piedosa Perdoai-me Ó Meu Jesus Perdoai-me Ó Meu Jesus Décima Quarta Estação Jesus É Sepultado Nós Vos Adoramos Ó Cristo E Vos Bem Dizemos Vejo-vos Ó Sagrada Face De Jesus Depois De Ser Desenvolto No Pano No Sepulho Sois Deixado Vossos Lábios Silenciaram Vossos Olhos Se Fecharam O Cálice Bebido Por Vós Fora Amargo Ao Extremo E Vós Verbo Divino Que Se Tornou Carne Conhecestes Na Dour A Profundeza De Nossas Misérias Até Que Em Vós Se Cravaram Enferidas Lancinantes E Assim Passando Por Tormentos Até A Morte Redimiste Os Nossos Pecados Meu Jesus Adoro Vos No Santo Sepulcro Dai-me a graça De Desprenderme Do Mundo E Habitar Somente No Vosso Coração Sacratíssimo Uni Pois O Meu Coração Ao Da Mãe Dolorosa Afim Pelas Lágrimas Benditas Por Ela Derramadas Em Vossa Sagrada Face Desfigurada Eu Alcance Graça Para Vitória Final Sobre Todos Os Meus Pecados E Chegue A Maturidade Do Vosso Paraíso Ó Que Vossa Face Divina Recórdia De Nós E Do Mundo Inteiro Mostrai-nos Senhor A Vossa Face E Seremos Salvos Oração Para O Final Da Via Sacra Amabilíssimo Jesus Meu Deus E Meu Salvador Única Felicidade De Minha Alma Confesso Que Ainda Que Eu Vos Amasse Com O Amor Que Vos Tenho Serafins E Com Que Vos Ama Vossa Mãe Imaculada A Virgem Maria Não Corresponderia Ao Esta Esta Breve Meditação Da Vossa Sagrada Paixão E Morte Em Prova De Meu Amor E De Minha Gratidão Em União Com A Com 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 De Vossa Bendita Mãe E De Todos Os Santos E Anjos Abençoai Os Bons Propósitos Que Fiz Nessa Via Sacra Amém E Agora Então Para Obter A Indulgência Crenária Precisamos Fazer A Comunhão Espiritual Faremos Na Sequência Justamente No Encontro Com São José Rezemos Em Duas Intenções Do Papa Bento XVI Pai Nosso Que Estais No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixem Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como Era No Príncipe Agora E Sempre Amém Gott Amém 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 Amém